Amigos da Rede Amparo, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira e nós estamos começando, então, a nossa sétima semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com Parkinson, pergunta e nós vamos procurar as respostas na ciência. E o assunto que nós escolhemos para essa semana, baseado nas perguntas que nós recebemos, foram os tratamentos avançados para a doença de Parkinson, ou seja, os tratamentos já para os casos mais avançados da doença, em cima de várias perguntas que nós recebemos sobre esse assunto, certo? Então, essa semana, a gente vai falar de vários tratamentos que têm sido propostos para quanto a medicação via oral, a medicação clássica para a doença de Parkinson, já não está trazendo os resultados esperados. Bom, então, a primeira pergunta é de uma esposa, de uma amiga da Rede Amparo, que pergunta sobre o marido e ela pergunta por que que algumas doses, né, da medicação, quer dizer, por que que o remédio não está mais fazendo o efeito esperado, não está mais tendo o efeito positivo esperado. Bom, a primeira questão é, ela comenta, inclusive, isso, que ela já trocou de neurologista, ela já procurou vários médicos tentando reorganizar essa medicação e, aparentemente, ela ainda, ela observou pouca melhora na eficiência dessas medicações, mesmo com essas diferentes combinações. Então, o primeiro ponto é que isso é uma característica, né, isso é esperado com o avanço da doença. Infelizmente, os estudos mostram que depois de cinco anos de uso contínuo, né, tal evotopa, metade dos pacientes começam a ter um encurtamento do efeito dessa medicação, ou seja, a medicação começa a ter menos efeito ou um efeito mais curto, ou começam a apresentar efeitos colaterais, que a gente chama, então, de cinesias, que são movimentos involuntários. Esses movimentos involuntários, eles podem acontecer no período que a gente chama de off, então, logo no começo da manhã, quanto as doses da medicação estão muito baixas no sangue, ou eles podem acontecer no período ondo, que a gente chama de pico de dose. Na hora que a medicação alcança o seu máximo efeito, junto com o efeito esperado, que seria o efeito positivo da medicação, você começa a ter essas tinesias, esses movimentos involuntários que pegam a parte axial, o tronco, envolvendo a cabeça, ou a parte mais distal, que seriam, então, as mãos e os pés. Então, a primeira coisa a gente falar que isso não é um caso isolado, isso, infelizmente, é esperado com o uso contínuo dessas medicações. Embora a ciência fale que depois de cinco anos esses efeitos são esperados, na prática a gente observa pacientes, desculpem, que estão usando essa medicação há dez anos e que não experimentam esses efeitos. Então, não é uma regra, não é porque todo mundo que vai usar a medicação, depois de cinco anos vai começar a experimentar essas complicações, esse encurtamento da eficiência e esse aumento, esse surgimento, então, dos efeitos colaterais, certo? Bom, nesse estágio, várias tentativas devem ser feitas, que eu acredito que no caso dessa vida da rede de amparo, os neurologistas já tentaram fazer, ou seja, fracionar o máximo possível as doses, ou seja, tentar encurtar o período entre as doses, mas também diminuindo a dose em cada tomada, para quê? Porque se você só vai diminuindo o tempo entre as doses, sem reduzir a dose, o que vai acontecer? Você vai começar a tomar doses cada vez mais altas e os efeitos colaterais também começarão a ser piores. Então, tem todo um gerenciamento. Desculpem. Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é que isso é natural, isso não é uma exceção, não é que esse caso, especialmente, é porque os neurologistas não estão ajustando adequadamente a medicação, não. É uma limitação que vem pelo uso prolongado desse tipo de medicação e envolve, basicamente, essas duas alterações. O encurtamento da eficiência, do tempo de eficiência da medicação, então, tem algumas, em alguns casos, você toma a medicação e o efeito positivo, o paciente se sente melhor apenas por 30 e 40 minutos, depois o efeito já passa. Então, seriam os encurtamentos no tempo, onde essa medicação tem efeitos positivos, ou o surgimento desses efeitos colaterais sintesejados, que seriam, então, esses movimentos involuntários, que poderiam ser marcados tanto no período onde a dose da medicação está mais baixa, que seria o período off, que é principalmente no amanhecer, logo no início da manhã, ou no pico da dose, ou seja, logo depois de tomar a medicação, quanto o efeito deveria ser máximo, junto com o efeito positivo, aparecem esses efeitos colaterais. E, para isso, a gente precisa, então, optar por várias tentativas de melhorar a combinação, os horários, a distribuição dessa medicação oral, ou partir para terapias mais complexas, complexas, que é o que nós vamos falar essa semana. Então, aguarde os próximos capítulos, essa semana a gente vai falar muito sobre medicação, principalmente nesses casos aonde as medicações regulares, clássicas, já não estão mais trazendo o efeito esperado. Muito obrigada!